Olá meninas, vamos bordar comigo, vamos fazer essa parte dessa rosa, né? E vamos usar essa linha da Suzy da Círculo, Suzy da Círculo. Vamos usar uma agulha ponta fina, número 2, e vamos lá. Olha, eu fiz esse ponto aqui pra mostrar pra vocês que se vocês não quiserem fazer desse ponto que eu vou fazer agora, vocês podem usar só esse aqui, costura, que fica muito bonito, ok? Então aqui, olha, veja, enfiei a linha, né? Agora venho pra cá, pra o final, veja bem, viu? Tá, depois você diz assim, dona Célia não ensinou o começo. Eu volto pra cá, juntinho, e aqui também, juntinho. Esse tecido é um bramante bem forte, por isso que ele faz o ar assim, quando a gente vai bordando. E o risco, na medida que o risco vai subindo, formando a pétala... Parece uma pétala, né? Ou é uma pétala mesmo, é o desenho que eu achei assim. Na medida que o desenho vai subindo, a gente vai subindo. Na medida que o desenho vai ficando curto, a gente vai encurtando também, vai descendo só um pouquinho a agulha. Pra cada pontada, a gente vai descendo a agulha. Olha. A gente sobe a agulha desse lado e desce desse outro aqui. Ok? Agora, a gente faz assim. Vem por aqui por baixo, passa a agulha. Vem aqui. Já passamos pra esse lado de cá e vamos fazer a outra metade. E aqui a gente começa daqui de cima. Tá entendendo? Deixa eu prender esse pano pra não ficar balançando a câmara demais. Porque o tecido aqui tá meio grande, comprido. Eu vou fazer assim. Ó. Aí aqui eu desço só um pouquinho. Aí aqui embaixo eu subo um pouquinho. Veja o truque. O truque é esse. Embaixo eu subo a agulha. E em cima aqui eu desço a agulha. Veja. Embaixo eu subo um pouquinho. E em cima, aqui ó. A parte de cima eu desço a agulha. Eu não boto no mesmo buraco aqui, ó. Na parte de baixo. Eu subo. E aqui eu desço. E tá feita a pétala. Tá entendendo? É muito rápido, muito fácil, prático demais. Aqui você só faz isso, ó. Você faz isso. Aqui é o mostuário. Eu não preciso de botar horrores de nó. Porque é um simples mostuário. Mas que eu vou usar esse tecido. Tá entendendo? E se você gostou disso aqui. Coloque aí na sua estuária. Do que você achar que é bom. Em fronha. Em tudo que você quiser fazer. Sacolinha de pão. Tudo. E se você gostou. Deixe meu joinha. Se inscreva. Ative o sininho. Assista meu vídeo todinho. Com as propagandas. Pra me ajudar. E vamos bordar. Ok? Vamos bordar mais. Trabalhar mais. Ganhar o nosso dinheirinho honesto. Em casa. Ok? Fica na paz de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.